A Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, está realizando mais uma vez um chamamento aos moradores da Coab para nós concluirmos de uma vez por todas a regularização da Coab 1 e da Coab 2. Já fizemos isso no passado, estamos fazendo mais um chamamento para concluirmos todo esse processo. Então isso acontece lá na escola da Coab. Então eu gostaria de convocar aqui a todos os proprietários de imóveis da Coab 1 e Coab 2 que procurem lá na escola Maria Júlia de Almeida, lá estará os servidores da Prefeitura para poder realizar esse recadastramento para concluirmos de uma vez por todas a parte de regularização fundiária da Coab. Há muitos anos o pessoal da Coab espera por isso, são aproximadamente 40 anos e nós queremos resolver de uma vez por todas nessa regularização fundiária da Coab. Então a Prefeitura está trabalhando em parceria com o Governo do Estado para que esse título possa sair o mais rápido possível. e é necessário esse recadastramento. Então conclamamos toda a nossa comunidade que tem imóveis ali na Coab 1 e na Coab 2 para que possa ir até a escola Maria Júlia de Almeida e levar os documentos necessários para concluirmos a regularização fundiária desse importante bairro. Já foi aprovado na Câmara Municipal, quero agradecer aqui à Câmara Municipal, uma lei que vai permitir aos moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida a procurar a Secretaria de Tributos, o setor de tributos da Prefeitura para poder realizar um cadastramento também, para que nós possamos dar continuidade na regularização fundiária do bairro Nossa Senhora Aparecida. Então, a cada ano que passa, a cada dia que passa, nós estamos avançando mais na questão de regularização fundiária e queremos, dentro do nosso mandato, regularizar o maior número de imóveis possíveis e, com certeza, isso abre um leque muito grande, é financiamento para a casa própria, é financiamento para a reforma de casa, enfim, com isso o município arrecada mais, com isso o cidadão tem a garantia de que aquele imóvel é seu, ele tem o papel, ele tem o título, ele tem a escritura em seu nome. Obrigado.